Salve salve borracha o colecionador na área recentemente eu salvei Super Bomberman 3 do Super Nintendo e quais são as minhas considerações finais já faço essa pergunta para vocês do Super Nintendo qual é quais são os melhores Bombermans 1, 2, 3, 4 ou 5 ou as variações que tem né enfim e qual é o melhor Bomberman que você já jogou na sua vida bom antes de eu jogar Bomberman Bomberman 3 eu tinha a impressão que o Bomberman 4 era o melhor Bomberman do rolê lembrando que quando a gente fala de Bomberman são dois universos diferentes tem um Bomberman modo história modo campanha e um Bomberman Battle Royale então nesse vídeo eu vou dialogar sobre o modo campanha um modo história né o Bomberman 4 eu achava ele muito bom né mas eu salvei todos os Bombermans e caras Bomberman 3 o Bomberman 3 ele é o mais bonito do rolê põe no comentário né e não é isso eu não é eu que tô dizendo sabe eu digo porque é são fatos mano o jogo o jogo tá aí o jogo ele apresenta uma gameplay é detalhada e diferenciada de todos os outros Bombermans para quem viu o review do Bomberman 2 que eu falei recentemente no Bomberman 2 eu acabo eu acabo destacando alguns cenários do Bomberman 2 que ficou bem elaborado né a sua alta dificuldade já no três você não tem essa alta dificuldade você anda o jogo todo de boas e claro antes de eu terminar de falar para vocês peço para você que é novo aqui no canal se inscrever deixar o seu like que isso vai me ajudar demais mas faz isso agora não esquece não então beleza né o Bomberman 3 é o cenário dele é muito bonito tem um acabamento bem legal tá é a sua dificuldade ela é super de boas até a última tela do jogo lá a última tela e o último mestre o pautora põe no comentário né é bem é bem difícil né o último mestre mas o jogo assim ele encaminha uma suavidade super tranquila seus inimigos são legais são bonitos são diferenciados né é o jogo ele tem aquela uma pegada feita com amor com carisma você viu isso cadeira cadeira tá abraçadinha comigo hoje então é você vê que tem um certo carinho já no Bomberman 4 e no 5 não tem esse carinho né então tipo o Bomberman 3 é evolução do Super Nintendo é o ápice né dali para frente é ladeira abaixo então é quem jogou os 5 Bombermans eu salvei os 5 né eu posso afirmar para vocês que o Bomberman 3 né o modo campanha é o modo mais bonito é o modo mais prazeroso as telas só para você ter uma ideia o Mega Bomberman do Mega Drive né ele é melhor que alguns Bombermans do Super Nintendo porque porque o Mega Bomberman do Mega Drive e o Bomberman 3 eles têm uma particularidade que é semelhante tipo as telas são grandes não é só aquela tela quadrada sabe então você você curte uma jornada curte uma aventura né o Bomber o Super Bomberman 2 do Super Nintendo ele também tem umas telas grandes né um já não tem mais um a gente não pode falar mal já o 45 meu irmão é só tela quadrada e você que lute os caras lançaram ele só para você gastar dinheiro primeiro comprar mesmo e pegar o hype até o 3 fizeram com muito amor e carinho detalhar as telas tem tela é que é super grande né e uma das coisas que deixou é a desejar e faltou no 3 são os modo panze que tem no 2 no 2 o desafio é você passar a tela e você tem que descobrir o caminho da tela né você enfrenta não só os inimigos no 2 mas você enfrenta a tela também tipo é um desafio passar as telas do 2 né e já no 3 não só tem que passar os bichos mesmo mas o cenário é super bonito super rico em detalhe é compensa demais você jogar é Super Bomberman porque é não só a estrutura né falando um pouquinho das músicas as músicas elas são legais tá são músicas simples não teve nenhuma música assim que me impactou teve uma teve uma acho que tem uma só que tem uma vozinha lá que eu achei legal né eu até ó perfeito já peço para você se inscrever agora no canal do colecionador dessa força aí boacha não perde essa oportunidade não aproveita que o frete é grátis mano se inscreve agora né as músicas teve uma que se destacou mas não teve lá aquelas músicas bem marcantes já o Bomberman 4 ele já tem umas músicas mais marcantes né mais interessantes né umas batidas mais diferenciadas e outra coisa são as montarias as montarias são lembra muitas montarias do Mega Drive tá o jogo ele não é rico em cavalinhos mas ele tem os seus itens bem distribuídos conforme você vai avançando no cenário já comparado ao 4 né meio que os caras exagerou de um monte de cavalinho até porque dá para você carregar os cavalinhos no 4 né então não podemos dizer que é um exagero né mas no 3 não tem isso 3 ainda segue como um Bomberman que tem padrão qual é a eu acredito assim que o Bomberman 3 é para quem tá procurando uma experiência bonita prazerosa interessante o Bomberman 3 entrega isso que você precisa né a dificuldade no último mestre é tensa mas não é tensa não salvei na raça põe no comentário e é uma das outras coisas também que eu também quero ressaltar é o seu gráfico seus sprites são muito bonitos diferente de Bomberman 1 e 2 o 3 ele tem uns sprites acho que ele tem uns sprites mais bonitos do rolê né o 3 e o 4 já o 5 é decadência total e por isso eu indico demais você jogar o Bomberman 3 né eu ainda vou viver uma experiência com o Bomberman do Sega Saturno acredito que é bem superior que todos esses 5 né porque todos esses 5 Bomberman do Super Nintendo porque o Saturno ele é um monstro né sabe muito mais coisa e os caras aproveitaram muito muito mais coisa né sobre os seus efeitos especiais um efeito ou outro né aparece durante o jogo mas não é nada que chama muita atenção tá e o jogo ele é bonito do começo ao fim é gostoso de você jogar do começo ao fim é eu queria ressaltar também é a inteligência artificial dos personagens tá é existe alguns inimigos que tem uma inteligência artificial meio chata que te persegue na tela tá e sobre os seus mestres é não são mestres lá grandes assim elaborados né são mestres padrões divertidos né eu acho que é o padrão do Bomberman acho que não fugiu do padrão eu acho que seguiu na linha de melhoria ou vamos pegar o que a gente já tem vamos melhorar e vamos fazer um jogo legal e foi isso que entregaram né então é eu não tenho nada reclamar dos mestres né só do último porque o último é foda pai põe no comentário né então é eu eu senti que esse Bomberman é o Bomberman mais gostoso de você jogar é no Super Nintendo entre o 2 e o 3 antes eu gostava mais do 4 né eu achava que o 4 era a perfeição mas não é então é entre o o 1 2 3 4 5 eu fico com o 3 pela beleza e com o 2 pela dificuldade entretenimento das telas né é bem legal a gente poder viver uma magia dessa né é satisfatório você jogar um jogo você falar caramba esse jogo é prazeroso você já sentiu isso você sente é esse prazer quando você tá jogando qual que é o melhor Bomberman é na sua opinião é ao longo desse rolê eu quero saber põe no comentário aqui qual que é o melhor Bomberman que você já jogou eu vou ficando por aqui um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo uhuuu para mais conteúdo explosivo de qualidade considere se tornar um membro do canal ou ajude agora mesmo com o pix claro é só se você quiser mas ajuda a nós aí pai essa semana ninguém ajudou ainda você pode ser o primeiro veja os últimos vídeos do canal os cards estão na tela um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos adeus